Bom dia, segunda-feira, 12 de agosto de 2013. Começa agora o boletim de Aureonha Peripê. Está disponível a consulta aos lotes de restituições do Imposto de Renda do exercício de 2013. Também poderão ser consultados os lotes residuais referentes a 2012, 2011, 2009 e 2008. No dia 15 de agosto serão creditadas restituições para mais de 1 milhão e 100 mil contribuintes, no valor de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Serão também depositados os lotes residuais de pouco mais de 1 milhão de contribuintes, totalizando mais de 1 bilhão de reais nesses casos. Para saber se teve a restituição liberada, é preciso consultar a página da Receita na internet ou entrar em contato pelo Receitafone. O valor da restituição fica disponível por um ano e pode ser resgatado depois desse prazo por meio de solicitação. Caso o valor não seja depositado, o contribuinte que tem direito à restituição pode procurar orientação em qualquer agência do Banco do Brasil. Em instantes a gente volta com mais informações.